Música A dinastia combina a idade de aquário, tempo de aquário Alegre, Alegre, Alegre Alegre, Alegre 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 E ter chegado, a paz vai conduzir o céu, o amor vai te gerar, a de nascer, por fim, a idade de aquário, tempo de aquário, aquário. Capário, 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 Cap A paz vai produzir o céu Deixar o amor Pra te gerar Pra te nascer Por fim a idade Aquário Quem é o Aquário? Aquário Aquário Estar em frente mesmo A vida de frente mesmo Já que chegou com a cidade Sonho, choro, revelando Cristal, luz e brilhando Enche o vento de liberdade Aquário 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 Aquário